O Remo estreia na Série C do Brasileiro 2023 nesta quinta-feira, dia 4, contra o São Bernardo, do interior paulista. O volante Anderson Show elogiou o primeiro adversário na terceirona, mas destacou que a equipe azulina deve manter o estilo de jogo mesmo jogando longe de casa. Vamos jogar da mesma forma. Conhecemos a equipe do São Bernardo, é uma equipe muito boa, de jogadores experientes. Assisti alguns jogos deles no Campeonato Paulista, sei da qualidade da equipe. Mas não vamos mudar nossa maneira de jogar. Vamos em busca da vitória. Está todo mundo ansioso para estrear na Série C. Esperamos que na quinta-feira tenhamos um resultado positivo. E aí Está todo mundo ansioso para estrear na Série C do Brasileiro 2023 nesta quinta-feira tenhamos um resultado positivo. Está todo mundo ansioso para estrear na Série C do Brasileiro 2023 nesta quinta-feira tenhamos um resultado positivo.